Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui no Mega Power Brasil para falar do universo expandido de Power Rangers, né? O Soul of the Dragon, que foi um quadrinho que a gente fez review recentemente aqui no canal, vai aparecer o card aqui em cima, acabou revelando novos elementos dentro da mitologia de Power Rangers e hoje nós iremos comentar aqui no Mega Power Brasil. Mas antes de começar o vídeo, faz o que, Ana? Se inscreve no canal, não esquece de clicar no power sin de notificações e deixar o seu like para o YouTube entender que você gosta do Mega Power Brasil e entregar os vídeos para você. E se não entregar o vídeo, faz o que? Se não entregar o vídeo, o Mega Power está lançando vídeo toda quinta e sábado, às 17 horas. Então você pode vir aqui no canal nesse horário, coloca um alarme no celular, faz alguma coisa e vem porque vai ter vídeo. Então, o que a gente vai comentar hoje? A gente vai comentar sobre uma das equipes mais queridas dos fãs e uma das temporadas favoritas, que está voltando aí a ser comentada, um burburinho muito interessante nesse final de 2018, que é Power Rangers SPD. E por que ela voltou à tona agora? Porque em Soul of the Dragon, a SPD está totalmente envolvida na trama e nós temos a presença de antigos personagens e novos personagens formando uma equipe nova de SPD que provavelmente pode ser explorada. Vamos ver, né? Por que que acontece? O filho do Tommy, que é o JJ, acaba se tornando o Ranger Verde da SPD com um escudo todo bonitão, né? Não é diferente. E a gente tem a presença de alguns outros personagens que estão reprisando papéis, né? Nós temos o Breed que aparece de vermelho com um colete diferente, né? Aparece a Lina Song de Hyperforce, que agora de verde está como azul. E o Sky, né? Que ele está falando que é o comandante agora. Está falando, não. Foi mostrado já que ele é o comandante, inclusive, em Operação Ultra Veloz. E nós temos um pequeno vislumbre do Kruger, né? Uma coisa interessante que eu estava comentando com a Ana é o visual que foi revelado depois do Sky, que é o Deca Ranger. O que é que você achou desse uniforme vermelho? Eu achei bem bonito. Eu acho que é uma maneira deles usarem o Sky como comandante ao mesmo tempo que eles conseguem usar o Kruger ainda, se eles quiserem. Porque, teoricamente, ele teria que assumir o manto do Kruger. Sim, sim. Do Sombra. É o que todo mundo estava especulando, né? Exatamente. Só que com esse novo uniforme, é como se eles tivessem criado uma nova patente na SPD e ele assumiu isso e o Sombra ficou meio como ele mesmo. Eu acho que a cor vermelha do uniforme do Sky tem tudo a ver com ele, né? Pra quem acompanhou a temporada, sabe da relação que ele tem com a cor, sobretudo por conta da história dele com o pai, que é um dos melhores arcos, que eu acho, assim, dentro da história de Power Rangers. Mas a pergunta é, essa imagem que eles revelaram, ou melhor, que o Twitter oficial de Power Rangers postou, que criou muito furor na internet, na hora, né? Dentro da comunidade de fãs de Power Rangers. Será que foi só uma brincadeira? Ou você acha que eles estão tentando provar alguma coisa, ou mostrar alguma coisa dentro desse universo expandido? Eu acho difícil ser uma brincadeira, porque é um concept art completo, tem frente, costas e lado. Eles já mencionaram, Sky apareceu em Soul of the Dragon, então eu acho muito difícil ser apenas assim, ah, vamos criar por criar. É, e tem outro arte também com cinco, né, né? Que ainda tem a Cid e a Z, que estão prisando os seus papéis, né? As cores, na verdade. Exato. Então eu acho bem complicado, assim, ser algo apenas, sei lá, pra satisfazer os fãs. Eu acredito que provavelmente tem algum projeto que pode sair ou não, tudo depende da aprovação de muitas pessoas pra que saia, então pode ser que a SPD esteja voltando com uma nova equipe que tá completa, basicamente. É verdade. Eu acho, inclusive, né, que esses teasers que eles soltam, é justamente pra ver como vai ser a reação dos fãs, né? Exato. Porque eles têm como mediar, não gostamos disso, não gostamos daquilo, a gente melhora nisso aqui. É. Porque eu tenho percebido que nesses últimos anos, a Saban, sobretudo por conta do Jason Bischoff e a Melissa Flores, eles estão muito próximos dos fãs. Eles estão ouvindo muito a gente. Então eu acho que todo o material que tá saindo é pensado pra gente. Com certeza. Então você acha que se tiver alguma coisa envolvendo SPD, a gente vai ter em quadrinho, animação ou na televisão? Eu acredito que vai ser em quadrinho. Eu até, porque eles estão bastante animados, eles viram que com Shattered Greed, com Agora o Soul of the Dragon, as pessoas estão comprando muito essa ideia. GoGo Power Rangers também, que tá comprando a melhor quadrinho do ano, hein? Saban, GoGo, que tem chance de explorar outras coisas que não o Mighty Morphin, que as pessoas estão afim, que as pessoas querem comprar. Você mesmo me disse que Soul of the Dragon foi o mais bem vendido da Amazon... No mês de lançamento. No mês de lançamento. Então, são números, gente. Então, tem SPD, fez sucesso, é bem capaz que eles tragam a SPD de volta em quadrinho. É uma sacada legal do Soul of the Dragon, só abrindo um parêntese, é que eles usaram o Tommy, né? Que é um personagem que a galera mais antiga conhece, e trouxe SPD, acho que justamente pra fazer com que todo mundo se re-familiarizasse com o SPD, ou tivesse um primeiro encontro, né? E aí tem essa aproximação. Agora você falou de não ter na série de TV. Eu tenho uma ideia, assim, uma suposição. Pra quem acompanha Super Sentai, sabe que saiu aquele especial Deck Arrange 10 anos depois. Sim. Então eles têm uma metragem, assim, japonesa, caso eles queiram fazer algum especial de TV, né? Verdade. Com a Hasbro a gente tem infinitas possibilidades, ou diretamente pra TV, home video ou Netflix. E o Kali Rangis, que escreveu o Soul of the Dragon, já tinha comentado anteriormente que ele gostaria muito de trabalhar SPD e RPM. É, na última entrevista que ele deu, entrevista não, no podcast que ele participou. No Ranger Danger. Vou deixar aqui pro pessoal escutar depois. Exatamente. Ele diz que ele não tá envolvido com nenhum projeto de Power Rangers no momento. No momento? Que o último projeto dele foi Soul of the Dragon. Mas que ele tá disposto a voltar se for o projeto certo e a hora certa. Então, ou seja, as portas estão abertas para o Kyrie voltar a qualquer momento. E se SPD voltasse, Ana, você gostaria que realmente fosse com essa equipe? Ou fosse contando outras histórias com outros cadetes? Eu acho que eu gostaria que fosse com essa equipe. A única coisa que eu não gostei foi o fato das duas meninas ainda serem as mesmas. O que quer dizer que elas nunca subiram de posto. É, eu vi o Jason Bischoff comentando no Twitter, porque também questionaram isso. Eles falaram que as únicas posições que realmente representam alguma coisa é azul e vermelho. O vermelho seria o primeiro em comando, o azul em segundo em comando. E as outras cores, amarelo, verde e rosa, eles estão no mesmo nível. Então, ela escolhe, por exemplo. Ah, eu quero continuar rosa, eu quero continuar amarela. Exatamente. Inclusive, se eu não me engano, a Cid, ela gostava muito da cor rosa. Então, pode ser que ela tenha escolhido isso. Não tem uma explicação muito clara, mas conhecendo esse universo expandido, eu acho que, em algum momento, eles vão explicar isso também. Hoje em dia, eu não posso dizer pra você que, ah, os quadrinhos não vão explicar, porque eles estão pegando a gente de surpresa em tantos momentos que eles vão explicar. Eu preferia que todos os uniformes fossem postos, de comando ou não. Sim. Eu acho que tem no Exército ou em qualquer outra partição militar, tem posto suficiente, mais de cinco, inclusive, pra eles colocarem de forma crescente, né? Então, podia ser um tenente, sei lá, um coronel, até chegar a um general, comandante, enfim. Uma coisa que a gente não tem nessa equipe é o Sam, né? Que é o Ranger Omega. Pra quem sabe, ele tá um pouco mais no futuro. Ele tá alguns cem anos mais à frente. Então, se tiver uma continuação de SPD nos quadrinhos, eu acredito que ele vai voltar a aparecer também, vai fazer outra viagem no tempo pra ajudar. Eu gostaria que ele não aparecesse só com uma bolinha de energia, né? Seria legal se aparecesse a forma física do personagem. Eu acho que o futuro de Power Rangers tá sendo muito promissor. A gente já comentou isso infinitas vezes aqui no canal. E SPD é uma temporada interessante pra se trabalhar. Eu acho que tem uma gama de coisas que você pode fazer bacana. Eu sempre digo isso aqui. SPD e Força do Tempo são as que tem mais material pra você trazer e trabalhar, que é infinito. O que me surpreende, Ana, é que eles pegaram uma temporada da Disney. As temporadas da Disney são pouco aproveitadas. Eu acho que é porque tinha um ranço entre Saban e Disney. Como agora tá na mão de uma terceira empresa, que é a Hasbro, eu acho que a Hasbro não liga. Não liga, né? Porque é material, gente. Porque pra eles é tudo uma coisa só. E pra Saban é aquela coisa. Ah, eu não produzi isso, entendeu? E a Disney, eu não produzi o que a Saban produziu. E agora entrou uma terceira pessoa que é neutra e falou... Dreads. É, tudo bem. Tudo é Power Ranger aqui, eu vou usar tudo. Então, assim, eu acho que realmente vai acontecer alguma coisa. Eu vou por essa linha sua aí de quadrinho. Eu acho que o quadrinho é o primeiro momento. Eles têm material, sim, pra fazer coisas na televisão. Sim. E a Hasbro tem condições de bancar, inclusive, um material original. Com certeza. É bom a gente frisar isso. Inclusive, o Kyle Reggues comentou, Ana, sobre Soul of the Dragon, que ele tinha até a intenção de deixar o material pronto pra ser adaptado, é isso? É, ele falou que ele fez pensando como se fosse um roteiro pra um filme. Olha aí. Então, assim, se quiser adaptar, tá pronto. Tudo fechadinho, o roteiro pronto, as falas prontas. Ele falou, se quiserem adaptar isso pra um filme ou um especial com o próprio Jason David Frank, tá feito. E você, gostaria que tivesse uma continuação de Power Rangers SPD? Deixa aqui nos comentários. Olha só, Ana, incentivando, adulterando o seu comentário, né? Mas comenta aqui também qual outra equipe seria legal de também ter uma história em quadrinho, né, Ana? Tem força do tempo, tem RPM, tem força animal, enfim, tem operação ultra-veloz também, né? Mais ou menos. Tá. E não esquece de seguir o Mega Power nas redes sociais, Facebook, Twitter e principalmente Instagram. E também seguir eu e a Ana nos nossos Instagrams pessoais, né? Porque a gente fica postando coisas legais também. A Ana faz sempre umas enquetes legais nos stories, perguntando coisas diversas aí do universo nerd. Segue a gente pra gente bater um papo por lá, porque às vezes a gente não tá no Instagram do Mega Power. E a gente tá no pessoal. E também acessar o nosso site que é o www.megapowerbrasil.com Porque teve muita gente mandando aqui no canal, perguntando sobre essa equipe de SPD. E a gente já tinha postado no site. Sai primeiro lá, gente. Vídeo, demora um pouquinho pra fazer. A gente tem que chamar o Lucas. O Lucas vem de outra cidade praticamente pra gravar com a gente. Beleza? Nos vemos em breve. E que o poder proteja. E aí E aí E aí Obrigado.